Buscarei os caminhos da fraternidade, amarei ao próximo mundo, amei a Ti. Venha estar conosco reunindo a nossa família espírita, jovens, crianças, os adultos, estudando o tema Evangelho, Fraternidade e Paz. Como todos nós precisamos disso, o Evangelho tem a resposta para tudo. Venha, se inscreva, participe, busque mais detalhes www.fedf.org.br. É o terceiro Congresso Espírita do DF a se realizar nos dias 17, 18 e 19 de abril. Vem conosco!